Música 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 Olá pessoal aqui é a Kappa Games Vamos então continuar aqui o gameplay de Sonic Vamos lá pessoal, ei carai Música Opa Música Marvel Brown Cheio Tome Quero Woi Woi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? Ei cara, como é que eu vou pra ele passar? Que sorte! Só faço as negras Vamo lá E carai Isso não faz tanta mina agora Este é bom Oh carai O que é isso? 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 E ai Ai carai Deixa aquela bicharia a arda passar ali Ai carai Tinha que haver foda de manhã, não? Pois... Caralho, o fogo só faço as negras. Perdão a vida por estupidez. Será aqui, amigo? Não faço as coisas que eu... Não faço as coisas que você tem. E acho que um corpo nos assusta... Não, porra... Só que um corpo... Segunda. Eu estou tendo uma empresa de espelho. É claro que eu decidi fazer isso. Porra, porra, é uma empresa... silahora. Agora, só vai abrir a espelho... Eu vou o que a espelho... E eu vou ter. Enquanto sem nuncaока... Só não me esquecer! Eu vou ter. Eu vou ter. Você não pode ter. Esa mudança é a coisa de fazer. Pelo menos tempo. Não, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.